Um brilho de amor chegou na ilha inteira E a lua que traz amor é lua cheia Um grito de dor que vem do peito de quem amou alguém O reggae me traz saudades de quem me beijou Que agora tá tão distante em outra ilha O amor me chamou de flor E disse que eu era a mim pra vida inteira Como se eu fosse flor, você me cheira Como se eu fosse flor, você me rega E nesse reggae eu vou a noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira Como se eu fosse flor, você me cheira Como se eu fosse flor, você me rega E nesse reggae eu vou a noite inteira A lupa é assim Já vem que é pra Olha a beija flor aí, gente Tchau.